Faz favor, hein? Sim, faz favor, diga. Qual é a sopa do dia? Sopa do dia, legumes. Queria uma sopa de legumes, faz favor. Mais. Tem linguado? Sim, frita ou grelhado. Queria um linguado grelhado, com batatas fritas e uma salada mista? Sim, para beber. Tem vinho da casa? Sim. Branco-tito. Queria meia garrafa de vinho branco, faz favor, e uma água mineral. Água com ou sem gás? Sem gás. Natural? Não, fresca, faz favor. Obrigado. Obrigado. Now, a word of warning. Portugueses portions are huge. So feel free to order meia doze, half a portion. And if you want to resist that extra helping of batatas fritas, just say, chega. That's enough. Chega. Não quero mais, obrigada. No more, thanks. Não quero mais, obrigada. Pão, manteiga, queijo, quarto de águas sem gás, meia garrafa de vinho branco. Obrigada. 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 Uma sopa de legumes. Obrigada. Chega, chega. Não quero mais, obrigada. You have to get up early for the unloading of fish, adjcarga, here in Portimão, in the Algarve. Sardines in this catch, the mainstay of Portuguese fishing, as sardinhas. O futuro do pescador, eu estou a ver isto muito mal a respeito do pescador, não vejo gente nova na peste. Se for gente de uma certa idade, e quando essa gente deixar de trabalhar depois não sei o que é que será disto, porque gente nova não vejo nenhum. Mas basta a pesca da sardinha cada vez menos, derivada a falta de fábricas, temos aqui três ou quatro fábricas a trabalhar, uma pode trabalhar 100%, as outras três, duas ou três, pode trabalhar 20% ou 30%, coisa que, coisa diminuta. E não vejo a futuro nenhuma na pesca da sardinha, será novas unidades de outra pesca, por exemplo, onde outros barcos, ou que sejam de pedaços de joagem à Seira do Cais, ou outras redes mais leves, aqui pesca outras qualidades de peixe. Pesca sardinha, mas também pesca outras qualidades de peixe, como carapal, boga, cavala. Os dias da tradicional chikarga de sardinha em Portimão são nombrados, computarized containers are to replace the wicker baskets, ou dois ou três boats will no doubt be kept unloading here, for the tourists to enjoy, and to keep the restaurants in business. Meanwhile, after the chikarga, comes the auction, a lota. And then to market, o mercado. And then to market is where Chef Silva comes for the best bargain, in this case for the seafood that will graze his bacalhau na Catatlana. We'll join Chef Silva later, as he lets us into the secrets of bacalhau na Catatlana. At the ancient fishing port of Aveiro, in the north of Portugal, the lagoon Arria contains a rich form of seaweed, mulisso, used to fertilize the land, a process reflecting the centuries-old dual economy in Portugal of land and sea. The boats used to gather the mulisso are the mulisseiros, and that's also what the boatmen themselves are called. Like many a Portuguese tradition, it's a dying art. A mulisseiro do princípio, a mulisseiro do princípio, foi muito dura. O mulisso era pouco e era duro. Agora, isto, à vista de há algum tempo, isto agora é uma beleza de trabalhar. Isto mudou, houve aqui uma dúzia de anos que não deixou-se de trabalhar, porque a ria deixou de criar molícios. Agora a ria começou a criar molícios e há poucos barcos, porque a molícia madura é uma maravilha para apanhar, à vista de uma dúzia de anos, de 20 anos, de se expor. Agora há uma média de uns 14 a 15 molíceres, ou mais coisa de 14 a 20 molíceres, é o que é agora. Aqui há 20 ou 30 anos, fizeram mais de 200 e grãs da ria. Pôs uma voz para o senhor molício, pô. O molício sempre é para a terra, é uma riqueza fantástica. Só que quem deixou de estar a molícia e agora continua a votar, é que vê o resultado que a terra produz. Aqui arrumam um carro de boi, não. Arrumam um carro de lado, não é para amarrar o carro. Os turmeceres acabam todos, porque esta caneta agora não quer, graças a isto, que é um pequeno duro, e é preciso aprender que isto não é qualquer um que vem para aqui trabalhar. E isto vem acabar, que eu fui aqui há três anos, porque é que pensei outra vez. Eu tinha um barco velho, deixei de trabalhar, e pensei, comecei a montar e via que a terra precisava disto. E comecei a ensinar o meu filho, meus filhos, quando é que ia ser outro amigo, para ver se isto não acabe. E foi daí para cá que começaram a dar mais força, então, no molício, eu ia acontecer. E agora, havia trabalho, nem que fosse para vir 30 vós daqui a trabalhar sempre viagem. O pessoal estava a ver o resultado de estudar, porque é que isto é uma coisa que custa muito dinheiro, para andar aqui assim. Estás experimentar? Bom dia, só não é bom, e só vou trabalhar. Bom dia, só não é bom, e só vou trabalhar.